Eu sou Clé de Neus, eu nasci e criei em São Domingo do Araguaia, nasci em Marabá, mas fui para lá muito novo. Então, cresci com essa história, como ele falou aqui, a gente vivia feliz e não sabia, né? Porque a gente tinha as matas, tinha tudo e a nossa descendência de Maranhense, né? Lá não tinha muita coisa para a gente viver, mas tinha o coco babassu, tinha castanha, tinha caça e assim nossos pais criaram a gente. E depois, do certo tempo para cá, de 70 para cá, foi acabando tudo. Antes de 70, um pouquinho, começaram as serraria, foram tirando todas as castanheiras, né? De todas as madeiras de lei, por último foi as castanheiras e a gente ficando lá, né? Nessa terra. E depois da organização, né? Eu lembro que em 83, eu já tinha estudado um pouquinho lá na minha região, que já era professora, uma professora leiga, mas era professora, né? Que já orientava aí com o professor Edmilson, né? Que se criou a Associação dos Professores, já participava dos movimentos. E a gente foi entendendo que estavam tirando tudo da gente. O que fazer? A única forma é se organizar, né? Mesmo que é muito difícil, né? A gente se organizar, porque muita gente não compreende assim, né? Isso é... Às vezes a gente fica escutando as coisas, porque parece que é com uma água que passa na ladeira, né? Escorre, secou e acabou, né? Esqueceu. Então, também é... Fica nas pessoas também, né? Quem aprende muito, passa por as universidades, mas às vezes ele não impregnou nele o amor pela natureza, o respeito pelas pessoas, pelas coisas. Não impregnou. Então, também nós, é pouca gente que impregna também, mesmo com a dor, com o sofrimento. E as mulheres, elas não tinham nenhum apoio, nenhum direito. Eu era professora, mas era trabalhadora rural, quebradeira de coco. Então, a gente... Era um horário em uma coisa, outra em outra. E a gente foi se organizando, também vendo que, construindo o sindicato, foi conhecendo outras dimensões, outras regiões. E se juntou, as regiões de Piauí, Tocantins, Pará e o Maranhão, para falar da nossa situação. Onde era que nós estávamos? Como mulheres que trabalhavam muito, né? Junto com os homens. Mas nós não tínhamos nada. As mulheres se diziam que, às vezes, não sabiam nem dizer seu nome. Só quando o marido dizia para ela falar o nome dela, que ela falava. Então, a gente começou um trabalho, além da formação, mas tem que ter uma renda para poder me libertar. Eu tenho que ter algo que eu possa mostrar. Então, a gente passou a ser... Buscar uma identidade para nós, que é ser quebradeira de coco. E de lá, mostrar os nossos conhecimentos. E vivemos um tempo lutando para se organizar, mas ninguém via a gente. E fomos chegando a um tempo do qual formamos a associação dos quatro estados. Somos interestadual. E buscando mais companheira para se libertar dessa situação que as mulheres viviam. E hoje, nós temos no Estado uma luta muito grande em defesa do meio ambiente. Porque nós não somos só quebradeira de coco. Nós também defendemos que o que nós tira de lá, nós não agride a natureza. Nós preserva. Mas nós não somos dona das terras onde estão plantadas palmeiras. Aí apareceu a forma de que a nossa região e todas as regiões do Maranhão que predomina é a pecuária. É o gado. Então, eles acham que para criar o gado, tem que tirar as palmeiras. E aí, a gente continua numa luta muito grande, buscando nossos aliados, buscando pessoas que compreendam, mostrando a nossa capacidade. Hoje, eu vim aqui, eu não trouxe nossos produtos. Mas, em todo lugar que a gente vai, a gente mostra o que a gente faz, para que serve e o valor que tem. Felizmente, as autoridades até hoje ainda não tiveram olho para nós. Porque se um, dois, olha, aí a maioria, né? Um, Ademilson, sozinho, vai fazer muita coisa. Vai falar, como ele já fez, vem fazendo desde os anos 80 que eu conheço ele, né? Sacrificando a vida. Mas não surte tanto efeito se tivesse mais gente que impregnasse nele o espírito de respeito pela humanidade, pelas coisas que fazem e o que temos, né? Aí, as cabradeiras de coco, elas enfrentam muitas dificuldades. Por que é que nós encampamos uma luta? Porque mulher era violentada, sofria muito por isso. Todo mundo já sabe dessa história. E hoje, o que é que nós usamos? Nós sofremos, né? Sofrem porque nós não temos os babaçoais ao nosso domínio. Nós não temos uma lei que nos protege. A gente procura do município ao estado, ao federal. Todos estão lá, uma lei, numa câmara de deputado, de vereador, né? E não consegue nunca dar um apoio e frear a devastação das palmeiras. Mas nós não deixamos de lutar por isso, né? Nós estamos aí, nós, com a cartografia, veio mostrar bem claro o que a gente já tinha em mente. Não tinha conhecimento para botar num papel, para todo mundo ter esse conhecimento. A importância do babassu na vida da gente. Ele é uma fonte de renda, onde as pessoas não valorizam, né? Então, que a gente não... Hoje, o que a gente sofre? Sofre tudo por quê? Por causa da devastação. Aonde existia o engarapé, como ele falou, na barragem do Tucuruí. E não foi só isso, não. Porque quando derruba as palmeiras, bota veneno nas palmeiras. E mata o mato para plantar o capim com veneno. E as águas vão recebendo. E nós, que não tínhamos poço, não tínhamos água encanada, bebia. Bebia não, bebe quem mora na roça, ainda não tem isso, né? Aí, bebe o veneno. E aí, nosso povo está todo ficando doente. E a gente mostrando que tem coisas naturais que nós podemos ter. Nessa cartografia aqui, nós mostramos, nós descobrimos os nossos municípios, pontos que nós estamos localizadas. E também, a importância para a nossa alimentação. Uma alimentação sadia, sem nenhuma mistura de veneno, sem nada. Então, produz um óleo de melhor qualidade e já está aprovado. Produz outros produtos, subprodutos. E nós estamos aqui. A cartografia trouxe para nós, assim, um conhecimento acima do que a gente já tinha, né? Buscou da gente aquilo que a gente tinha guardado, como eu disse, como a gente era antes. A gente não sabia falar. Está aqui numa mesa dessa, uma quebradeira de coco, que tinha vergonha de dizer da sua profissão. Mas, fomos resgatados por esses estudos. E quem nos apoiou, está aqui com a gente para... Mostrando que a importância que nós tivemos, né? De conhecer e de fazer essa história. Nós também fizemos a nossa história, né? Todas as histórias dos povos são eles que fazem. Porque na medida que nós vamos colocando, né? Para a sociedade, nós vamos achando aliado, né? Nós não contamos com muita coisa, mas com um pouco que já leva a gente até aqui, onde nós já estamos, né? Hoje numa mesa para discutir, para falar da nossa situação, né? A luta pela lei do babassu livre. Porque ninguém plantou babassu. Ele nasceu, né? E outra coisa, se tirar uma palmeira, são 15 anos para ter outra produzindo, né? Ou mais. E nós ficamos vendo a devastação, mas não pode falar. Porque o dono da terra está com o título na mão. Nós não tivemos muito direito de ter esse título. Quando tivemos, foi de uma forma, que eu moro no assentamento, desde 81 foi ocupada uma terra. E até hoje, em 86, o INCRA declarou documentar. Mas até hoje tem gente lá que não tem documento, né? Tem gente que não foi assistido. E aí, a terra está voltando de novo para os grandes, e a culpa fica em nós, que não tiver uma oportunidade, né? E essa lei, que a gente luta por ela, já teve um deputado nessa casa, que é o Domingo Dutra, que apresentou uma lei federal. E ela ficou parada, por quê? No estado do Maranhão, do Piauí, do Tocantins, tem muita força. Mas no estado do Pará, ele disse que Babassu é peste, né? Então, tinha um deputado aí, não sei se ele ainda existe por aí, mas não tenho medo de dizer, que ele não aceitou o Pará participando do movimento. Mas nós, mulheres, estamos aqui nessa cartografia, mostrando aonde nós estamos no Pará. Nós estamos lá em quatro municípios, viu? De muita carência, e estamos sobrevivendo, né? E mostrando essa situação. E a cartografia nos resistou lá, e nós, participando desse estudo, cada dia nos dá mais coragem para a gente lutar. E nos nossos municípios, nós elegemos os vereadores para fazer uma lei, pelo menos uma lei do município. Tem município que tem a lei, mas no respeito, né? Igual o município lá no Pará, só tem um com a lei aprovada. Mas ela está lá engavetada, e está vendo quem é que destrói. É o secretário de Agricultura, né? É o pessoal que está lá nas cadeiras. Quando a gente elege eles, é diferente a conversa. Mas quando chega lá naquelas cadeiras, não sei se é o conforto, eles esquecem que a gente existe. E a nossa memória da maioria dos... O que é que acontece? Vai esquecendo e deixando eles lá passar um mandato, dois, três, e acabou-se a conversa, né? E a gente continua toda a vida sem sair do lugar, né? Sem conseguir muita coisa. Por quê? Porque o pessoal é dono do mundo, né? Então, nós só somos filhos do dono, não pode fazer muita coisa, né? E falar também assim, já falar um pouco assim das nossas dificuldades, que são essas, né? E tem os grandes projetos, né? Que já falei, lá é a pecuária que domina, mas agora está chegando aqueles projetos que tem no Tocantins, que tem no Maranhão, comprando as terras tudo para encher de eucalipto, de teca. E aonde a gente não tem direito nem de encostar perto da cerca, porque a cerca é elétrica, né? Então, são as nossas dificuldades. Como é que nós vamos coletar o babassum? Se ele está lá dentro da solta dele, nós não temos nada que nos protege, mesmo para negociar com eles, que é livre, né? E procura e não encontra, né? Nós temos uma produção, vivemos disso, nós produzimos azeite, massa, sabão, sabonete e muitos outros derivados desse produto. E está comprovado, a universidade nos ajudou a entender, a cartografia nos ajudou a mostrar mais distante para a sociedade os valores que nós temos. Mas, pena, né? Que ainda é pouca coisa para o número que nós somos, né? Nossos companheiros também têm uma dificuldade, né? Porque estamos ficando velhas na luta e não conseguem, não animam outros a participar, né? Como é que nós vamos animando? Sendo que nós continuamos toda a vida com o mesmo sofrimento, com a mesma dificuldade, né? Aí, então, fica muito difícil para nós. Mas, somos resistentes, né? Somos... Cada dia que aparece uma forma de nos ajudar a compreender, a gente se reconhecer dentro de um processo, nós estamos procurando, buscando, como a cartografia nos ajudou, a gente se ver, quem a gente é, o que a gente faz, onde a gente está, né? O que a gente... É importante para nós esse conhecimento, né? Foi muito importante o que fizemos nesses anos acompanhando, né? Dando o nosso conhecimento e recebendo na cartografia, né? Agradecendo muito o professor Alfredo, que toda a vida, né? Que se criou o movimento de quebradeira de coco, já foi com o conhecimento que ele foi passando para nós, mulheres. É um movimento mais só de mulheres, mas a gente está nos quatro estados cada dia procurando a desenvolver melhor e a preservar esse meio ambiente, mostrar também para os que estudam, para os que têm conhecimento, a dificuldade, o que eles estão fazendo consigo mesmo, né? Hoje, a gente está vendo o povo todo morrer de canso e de onde vem essa doença? Os médicos que estudaram ainda não descobriram que tem de onde é que vem, de tanto veneno que a gente come, de tanta necessidade que a gente passa e ele falou da pressão. A gente não morre mesmo. A doença maior que nós temos é o medo, é a pressão, principalmente na nossa região, o sudeste do Pará, as bachadas do Maranhão, né? Os cocais no Piauí, né? E o bico do papagaio no Tocantins. Então, essa doença mata, está matando nós. É a pressão, né? É a humilhação, é o medo de viver, é o medo de falar, é o medo de sair de casa. Então, mas assim mesmo, nós estamos resistindo. E falando para a cartografia de todos os nossos problemas. E ela nos deu força para que a gente possa botar a nossa história no papel e falar. Falar, falar, porque se a gente não fala muito, né? Eu me lembro que professor, que se não tivesse feito até greve de fome, talvez não era deputado mais hoje, não. E a gente acompanhava, né? Era de longe, mas a gente estava acompanhando. Quando tinha um jeito de chegar até Belém, a gente chegava. Então, a nossa luta não é de hoje, né? Viu nossos antepassados sofrerem, mas nós, quando descobrimos os valores que a gente tem, sofre mais, porque a gente não tem condição de resolver, né? Aí vem a política aonde a gente coloca um deputado que fala a nossa língua, mas tem quantos, eu não sei quantos deputados ocupam essas cadeiras, que não falam a nossa língua, falam, não sei, língua de quem, mas não é do povo, porque faz crueldade e está aí, porque sabe que o povo, na hora que ele vai botar o nome dele de novo, do parente dele, do amigo dele, ele volta para cá de novo, né? Então, a gente está descobrindo a nossa situação e dizer para vocês, as quebradeiras de coco, elas estão numa luta enquanto não acontecer essa lei ser aprovada, ter coro nessa casa que aprove essa lei, lá no Estado que aprove e lá no município, nós não podemos parar dizer que estamos amparadas, porque nós não estamos amparadas, nós estamos exigindo, pedindo, implorando, no ano, três anos atrás, parece que foi quatro, nós viemos aqui e eu disse, é o presidente da República, ele era e ainda é, e ele disse que falta, para olhar essa lei, faltava 40 sessões, e 40 sessões dá não sei quantos anos, é meio que compra coisa para prestação, pagar de ano em ano, não sei quanto tempo é uma sessão, e eu disse para ele que a gente fala das derrubadas das palmeiras, da destruição, os garapés se acabou, o veneno está matando todo mundo, daqui de dentro dessa casa, eu penso que é capaz de saber lá em São Domingo do Araguaia, lá na Baixada, lá em todo canto, o que está acontecendo, porque não tem um aparelho que vê o mundo, e será que não vê nós lá não? Viu? Eu agradeço, não tenho muito mais para falar aqui nesse momento, mas eu peço desculpa se as falas também ofendem, é porque a gente vem assim, cheia de muita coisa, de muito peso, de muitas dores, que não é a nossa, é do nosso povo, não estou aqui, Clé de Neuza, eu estou aqui por muito mais mulheres que estão nos quatro estados ligadas a nós. Quanto são? 300 mil quebradeiras e organizada na nossa entidade, nós temos mais de mil, e eu estou aqui falando por elas, não é eu, é nós. E aí a angústia é tão grande em todos os nossos grupos, as nossas dificuldades, as nossas lamentações, que às vezes a gente, as palavras pesam muito, mas é isso que nós vivemos, a gente fala do que a gente está sentindo. Às vezes, eu já assisto televisão e fico vendo assim, está certo, quando a luta que hoje o país está, será que esses homens que estão ocupando essas cadeiras não estão vendo a destruição que eles estão fazendo, até na mente da gente quando fica sentindo essas coisas tristes, quando nossa região não tem estrada, nossa região não tem uma escola digna, nossas mulheres estão morrendo de câncer, de mama, de coagulho, porque não tem um aparelho no nosso município para fazer nossos exames, quando a gente faz um exame, quando vem chegar já morreu há três, quatro meses. Então, enquanto está uma casa cheia de gente da lei, gente conhecendo, discutindo isso, deveria olhar para aquele povo que é a base do Brasil, sem nós também, o Brasil não vai não. Nós começamos uma luta, hoje também, ontem morreu um companheiro que começou uma luta que dizia assim, se a gente não atender a gente, o Brasil também, não vai para frente. Então, são muitos anos que nós vem aí resistindo. Fiquei feliz de ver ele hoje aqui na cadeira, porque ele é resistência, ele é lá do nosso meio, ele começou a resistência lá do nosso meio e hoje está aqui, e espere mais para frente, né? Quem sabe que vai conquistando mais gente e mostrando que vale a pena a luta, né? Muito obrigada. Obrigado, Clínio. Dizer que já passaram por aqui, marcaram presença e tiveram que ir para outras atividades, os deputados Carlos Gomes do PRB do Rio Grande do Sul, Adilton Saquete do PSB do Mato Grosso, Augusto Carvalho, do Solidariedade do Distrito Federal, o deputado Bruno Covas do PSDB de São Paulo e o deputado José Silva, passou ainda agora de cadeira motorizada, um carrinho que está com, sofreu um acidente. Então, agradeço a presença de todos, dos deputados. Vamos ouvir agora o Leonardo, que vai falar sobre a Crimeia, a guerra entre Ucrânia e a Rússia e a reação dos Estados Unidos que quer implantar naquela região da Ucrânia uma base militar, uma parte da sua geopolítica. Ele não vai falar sobre isso, mas vai, porque a rigor, em grande medida, eu vou só, nós estamos meio informalmente, mas da informação. queria agradecer a aula. Muita gente, o Brasil que está assistindo não sabe que tem 300 mil mulheres vivendo de uma planta que é igual boi. Tudo se aproveita nela. Inclusive, já estive aqui que ela esqueceu, mas a Jurandir não esqueceu, trouxe um sabonete do Babassu, do Babassu. Então, não fique com inveja não, tá? Mas é o seguinte, e a lei teve participação do Manuel Dutra, do atual governador, o Dino, só que nós estamos numa conjuntura difícil. Só é posto em pauta o que é contra o povo. É PEC 215 para impedir a demarcação de terras indígenas, quilombolas, é o acesso ao patrimônio genético para favorecer os laboratórios estrangeiros, nacionais, e fora qualquer indígena e comunidade tradicional do Conselho, da política, não houve oitiva, não houve respeito a 1969, enfim, é terceirização para precarizar o trabalho dos trabalhadores já tão explorados. Tem sido assim, quem sabe, hoje, o Supremo nos ajuda a mudar e em breve nós tenhamos um clima. Aí, o outro compromisso que eu assumo, de tentar retirar da gaveta esse projeto e reconhecer o Babassu como um patrimônio e as trabalhadoras quebradeiras como sujeitos de direito. Daí, a contribuição dessa audiência e do projeto criado há 11 anos por vocês, que é um projeto acadêmico, mas é de academia que faz questão de dizer, a ciência não é neutra, a ciência tem lado e uns podem usar o boi em pé para obter lucro, outros podem usar o boi para alimentar o povo. Então, como a energia atômica pode ajudar a curar o câncer e pode fazer o que foi feito em Hiroshima, Nagasaki ou lá, depois do tsunami no Japão, destruir vidas, né? Então, a ciência e a tecnologia, elas têm que está a serviço da humanidade. Queria, portanto, passar a palavra ao Leonardo dos Santos, porque se essa lei não sai, porque há a intenção de que ela não seja aprovada, que tem uma maioria que resiste à modernização do país, o reconhecimento dos quilombolas de Alcântara em grande medida estão vinculadas que, olha, eu vou pedir a Deus que nos proteja, porque com essa crise a Ucrânia desfei do contrato com o governo brasileiro para desenvolver tecnologias de satélites. É recente, a Ucrânia não tem como investir e o Brasil já investiu, mas também não tem como manter, não investe mais o convênio. com isso, os Estados Unidos voltou naquela viagem que a nossa presidente fez, eu achei que o Obama, seu primeiro negro da história, presidia aquele país de tradição autoritária imperialista, de um povo com escolaridade, mas infelizmente um povo inculto, eu pensei que além dos pedidos de desculpa pudessem restabelecer laços mais dignos e soberanos dentro do país, mas uma das pautas é de retomada do acordo para usar Alcântara como base de lançamento dos Estados Unidos e o acordo era cruel porque impedia e expulsava os quilombolas definitivamente e as comunidades tradicionais, não só quilombolas, para poder ampliar a área da base e é um acordo tão perverso que sequer o governo brasileiro e as forças armadas brasileiras teria direito de saber o que chegariam nas aeronaves norte-americanas. Se trouxer lixo atômico, nós não temos como saber. quer dizer, uma coisa totalmente violenta contra a soberania nacional que eu espero que quem esteja no governo nacional não restabeleça esse acordo. O ex-governador da Bahia, Valdir Pires, que foi ministro do Lula no início do governo Lula, teve um papel importante para engavetar este acordo que, infelizmente, que o Fernando Henrique tentou impor ao nosso povo e esse acordo foi contido com a eleição do Lula. Mas eu temo que no momento de fraqueza, como está o governo aí, até correndo risco de impeachment, concessões sejam feitas para a desgraça do Brasil. Então, me desculpe a introdução, mas tem tudo a ver, deixa eu falar na Rússia, dizendo base aqui não, apoiando a autonomia da Crimeia e o que tem a ver com Leonardo dos Santos, quilombola de Alcântara, não é? A palavra é sua. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Não, vai sair. Leonardo, enquanto toma água, eu queria passar para vocês manipularem, ver, dos que estão presentes aqui, alguns dos produtos desse trabalho que segue, mas daí já, como é a metodologia, vamos passando aí. Bom dia a todos. Aqui está ligado esse bicho? Deixa assim. Está vermelho? Está, está. Pode falar. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a mesa na pessoa do deputado Edmilson Rodrigues e dos demais presentes nesta mesa e da plateia que se encontra presente. Eu, observando aqui esse requerimento, comissão de meio ambiente, mas o deputado se antecipou a me devolver aquilo que eu estava querendo cobrar. Porque, quando se fala numa comissão de meio ambiente para desenvolvimento sustentável, aqui esta plenária trabalha, eu creio que tem poucos deputados talvez porque estão em outra atividade que é mais importante no momento do que estar presente numa comissão aqui de desenvolvimento do meio ambiente. porque, começando aqui por esta fala, a questão do meio ambiente, que mais destrói o meio ambiente, me desculpem, mas é o próprio governo brasileiro. eu costumo, eu costumo sempre dizer isso, porque o governo brasileiro, ele implanta os seus grandes projetos que se dizem de interesse nacional, né, mas ele não visa os danos que vão causar no meio ambiente, ele não visa os danos que vão causar na sociedade brasileira, todos os danos de modo geral. Ele só visa que o projeto é bom para o país. É importante, porque, eu entendo assim, o governo não quer saber de proteger o ser humano. O governo vai fazer pesquisa sobre o meio ambiente, ele manda pesquisar sobre os animais, sobre a flora, mas, sobre o ser humano, não manda pesquisar. Eu digo isso com toda a certeza, porque, lá em Alcântara, o projeto da base espacial de Alcântara, esse projeto da Ucrânia, eu não digo nem o da base militar, o da Brasil e Ucrânia, Alcântara, Ciclone Space, mandou uma equipe de antropólogos para aquela região, de Mamuna, Baracatatio e Brito, as três comunidades atingidas no momento por esse projeto de acordo de Brasil e Ucrânia. Uma equipe de antropólogos para pesquisar. Ficou um grupo na Mamuna, um no Baracatatio e o outro no Brito. Eu acho que isso é uma denúncia, porque se ele chegar um dia para mim e dizer, Aba, você está me denunciando de que eu estou. Porque ele passava o dia todo sentado lá numa cadeira ao lado da professora que estava costurando à tarde, de manhã ela dava aula, à tarde ela ia costurar e ele ficava sentado lá estudando o relatório do professor Alfredo e preparando o dele. Estudando o relatório do professor Alfredo e preparando o dele. Então eu acho que é uma denúncia, né? Aí depois entregou lá para o pessoal da CRS. Aí depois mandaram pesquisar a questão dos animais. Aí mandaram uma equipe, ainda me empataram um dia falando com pessoas para levar ele lá nos pontos que eles queriam, mas dizendo que era três quilômetros de Mamuna entre Mamuna e Baracatatio. Já com os pontos tudo marcado. e de Brito, sete quilômetros de Brito que fica lá na comunidade de Santa Maria. Como é que esses animais que transitam a sete quilômetros de Brito vão ser impactados com aquele projeto que está lá no Brito? Então, eu sempre costumo dizer que quem causa mais impacto no meio ambiente é o governo brasileiro, porque esse grande projeto dá aqui um grande exemplo. Ele acabou de falar sobre esse projeto se o governo americano concluir, vai ser um desastre. Olha o que está acontecendo em Minas Gerais, porque são projetos que o governo cria e não analisa os impactos ambientais que vão causar. Porque as pessoas que morreram ali, gente, eu tenho certeza que não são deputados, não são grandes empresários, não são os grandes fazendeiros que estão ali, debaixo daquelas barragens. São as pessoas mais pobres, são os trabalhadores do campo. Então, a mesma coisa se o governo brasileiro implantar uma baixa daquela lá em Alcântara, não tem nenhum deles, desse povo que vão fazer esse acordo, morando lá perto. Estão aqui em Brasília, estão em São Paulo, no Rio, nos lugares mais distantes da base. no entanto, na hora que começar a acontecer, porque nós estamos caminhando para uma guerra, para uma guerra, não é uma guerra, para uma guerra, uma segunda guerra mundial, terceira, nós estamos caminhando para uma terceira guerra mundial. e no caso de uma guerra mundial, os estados americanos, com uma base lá em Alcântara, com uma Rússia ou qualquer outro país, como eles dizem que é uma das melhores do mundo, que é apenas uma área, que está em uma área estratégica muito boa, então, nós estamos ali debaixo de um ataque a qualquer momento, porque eles brigam hoje atacando as bases militares, as partes principais do país. Então, por quê? Os americanos não estão aqui na nossa base, eles estão lá escondidos lá nas suas fortalezas. Os governos brasileiros não estão lá, quem está é nós? Porque com o incêndio daquela torre, segundo nos falou um sargento no dia 1º de dezembro de 2007, lá no Baracatatua, ele estava na base na época, e eu estava aí, eu e outro professor lá para esperar lá uma reunião, aí ele disse o seguinte, o professor contando a história que tinha acontecido lá na base que o pessoal prendeu, os pessoal da comunidade, para não ir para a roça trabalhar, porque achavam que estavam atrapalhando a terra da base, aí ele se ofendeu, como ele era sargento na época, ele se ofendeu, ele veio tomar a conversa. Aí ele começou a conversar e depois ele disse para nós, olha, esse foguete só não causou um prejuízo maior, um desastre, porque ele não se desamarrou. Ele começou o incêndio e tombou logo a torre, então ele não se desamarrou. Aí eu ainda brincando com ele disse o seguinte, ele não se desamarrou, ele aceitou morrer queimado e amarrado. Porque ele disse, olha, se ele se desamarra, que ele decola para qualquer lado que ele for, sabe, ele ia causar um grande impacto, um grande prejuízo. Então, aquilo que eu estava dizendo, aí eu fiquei assim, nós estamos aqui numa comissão para discutir no meio ambiente e eu acho assim, o plenário está vazio, mas vai ver que lá do outro lado está cheio, estão se comendo para defender alguém que está, está entendendo? Eu não vou explicar que eu posso estar me comprometendo aqui, eu não vou explicar mais. não precisa porque vai... Então, está se batendo. Está todo mundo entendendo. É verdade. Então, gente, eu acho que para nós, lá de Alcântara e também para os companheiros que já me antecederam, a nova cartografia social da Amazônia foi um instrumento que nos ajudou muito porque às vezes a pessoa não tinha conhecimento do seu próprio direito que apesar de ter os direitos garantidos aqui na Constituição Federal mas que não estão sendo respeitados pelo governo, eu digo assim, não é pelo próprio governo em si, é pelo grupo de deputados e senadores, senhores deputados que estão aqui na Casa Presidente, me desculpa se eu estiver ofendendo porque eu sei que não são todos que estão aqui o deputado Edmilson demais que tiveram aí presente não são todos mas tem a maioria que também são fazendeiros a maioria são empresários isso eu digo porque eu já estive aqui nesta casa há um ano aqui e desafiei o deputado que não tinha mais fazenda que levantasse o dedo para a gente ver qual era não teve um que levantasse o dedo então eles estão a trabalho dos grandes fazendeiros do agronegócio quer dizer é só do lado que corre o dinheiro olha o que eu tenho eu tenho informação que é muito grave lá para Alcântara o que a gente tem de informação para Alcântara é que falaram o seguinte que eles venceram Belo Monte venceram qual foi o outro projeto meu Deus Rio São Francisco e eles iam nos vencer em Alcântara isso é que a gente já está sabendo que assim convenceram Belo Monte convenceram o Rio São Francisco e o convencer nós em Alcântara agora eu continuo dizendo eles podem até vencer nós em Alcântara mas eles ainda vão ter muito trabalho mesmo que seja com o interesse dos americanos lá do que quer que seja mas eles vão ter muito trabalho porque agora a proposta que nós temos lá é o seguinte é que eles vão devolver que são 68 mil 68 mil hectares 62 mil hectares que agora é 82 mas eles vão devolver 40 mil hectares para nós e nós liberar todo o litoral para eles que é o restante de Mamuna a Ponta da Areia porque Ponta da Areia parece que não está no projeto mas faz parte do projeto então é de Mamuna até Canelati onde mora o Danilo retiro mais na frente e nós a comunidade que vamos ter que relocar essas famílias nós temos um acordo assinado dia 5 de novembro de 2008 no Ministério Público Federal do Maranhão que a partir daquele momento com a ação civil pública que estava tramitando que barrou os trabalhos da ACS lá na área de Mamuna e Baracatateu que ele já estava trabalhando lá a partir daquele momento o governo ia levar o trabalho da ACS lá para dentro da área militar e não ia mais expandir a base não ia mais relocar a família nós temos esse documento assinado pelas comunidades Ministério Público Federal representando o governo da ACS então é um acordo que está assinado e ficou de acordo que se o governo expandisse a base essa ação civil pública voltava a tramitar e parava tudo de novo no entanto o governo vai fazer os acordos dele lá fora como o deputado acabou de falar e a gente já está sabendo e se mesmo nos consultar porque na Convenção 69 ela nos fala que se qualquer projeto que o governo vai fazer nas áreas quilombola e indígena ele tem que fazer primeiro uma consulta prévia e isso não for feito quer dizer quando a gente pensar eles vão chegar para querer construir só que também dizendo para nós assim para nós apresentar uma proposta para eles além de nós ter que relocar as famílias nós agora 212 famílias nós apresentar uma proposta só que até hoje eu não quis revelar a proposta que eu tenho para fazer para o governo mas só que já teve alguém que pensou igualzinho eu e já revelaram agora quem nos garanta que o governo vai manter esse acordo se caso a gente revelar for a última solução que tiver para nós aceitarem os juros americanos ou lá quem quer que seja quem vai nos garantir que mesmo assim no papel o governo vai cumprir e será que o outro governo que vier aí vai cumprir então eu acho que a nossa proposta lá é nós não vamos sair porque a constituição brasileira nos garante morar nas terras que nós nascemos e ocupamos e trabalhamos de maneira tradicional nós quilombolas indígenas pescadores e nós que nascemos em Alcântara nós não invadimos terra do governo quando o governo foi para lá com esse projeto nós já morávamos lá as terras de Alcântara quando os grandes fazendeiros foram embora deixaram para os pretos para os negros para os santos e para a pobreza então a terra é nossa e nós temos um documento guardado lá em Alcântara que foi daqui do governo um representante do governo foi levar lá para nós no seminário que aconteceu se não estamos enganados no dia 25 de 10 não foi Danilo? não estou lembrado da data do ano aí ele saiu daqui às pressas pegou um documento dizendo que eles se reuniram aqui e de acordo com o estudo do relatório que foi feito em Alcântara a terra é de fato de direito dos quilombolas de Alcântara e foi esse que foi o documento que se levou para nós na hora que ele pegou o documento para ler ele olhou assim ele parou e disse maldita fora que eu vim para cá porque eu peguei o documento errado então nós em Alcântara eu não sei se eu tenho muito tempo para falar a companheira disse que ela já não tinha mais nada para falar eu tinha muita coisa para contar a respeito desse projeto porque não é só nós em Alcântara que sofremos impacto com esses grandes projetos eu vejo que a nível do Brasil inteiro em tudo enquanto é projeto aqui um exemplo é esse projeto de Minas Gerais quer dizer não foi agora sei nem qual foi o governo que começou mas nunca pensaram que aquilo ali ia causar um grande impacto né mas hoje está aí a destruição que aconteceu vai custar muito recuperar aquele rio doce que agora não é mais rio doce deve ser o rio amargo né então e nós em Alcântara por isso a gente tem que ficar bem esperto de orelha em pé a dizer para o governo vamos primeiro pensar direitinho se vale a pena porque é um projeto como de Alcântara minha gente que já foi gastado uma fortuna em dinheiro aquele projeto da base militar que até hoje 35 anos não lançou sequer um foguete de experimento para dizer isso aqui deu certo fizeram esse acordo com a Ucrânia a gente precisa que o senhor como deputado faça uma visita aquilo ali faça uma comissão e vai lá visitar peça permissão para você visitar porque eu já visitei e eu fiquei mais triste não foi porque eu visitei porque eu olhei uma reportagem na televisão mostrando o abandono porque quando eu visitei estava no auge da construção estava todo o vapor por sinal o presidente da empresa saiu tirando tudo e os cartazes para onde ele foi pegando porque se decepcionou e agora você vê aquilo ali eu fico com tanta pena de ver só uma ponte que eles iam construir no Rio do Peru e aí vem a história do meio ambiente aqui né proteger o meio ambiente e eles construíram uma ponte dentro do Rio mataram o Rio e está lá só os pilares se não me engano são 12 pilares não sei quanto porque são 200 metros dentro do Rio e está lá abandonado toda aquela estrutura abandonada aí o governo brasileiro tem uma base militar que não funciona ele aluga ou entrega o território para os americanos os americanos vão botar essa base deles para funcionar talvez dentro de 6 meses ou um ano ou um pouco mais e quando é que o Brasil vai lançar satélite da sua base nunca então deputado será que isso é um bom negócio senhor pessoal da plateia será que isso é um bom negócio para o Brasil vai trazer os americanos para disputar com o Brasil se ele sozinho não está dando conta de botar sua base militar para funcionar agora desperdício de dinheiro que tem lá porque eles tinham se eu não estou enganado eram 3 lanchas que correm é 25 minutos não eram 3 botaram uma fora e eu ouvi um cidadão na catamarca para vir para São Luís botaram uma fora dizendo que foram 12 milhões que ninguém fala que foi perdida até lá aquela lancha ninguém comenta está vendo e no entanto a gente entrevista para São Luís correndo o perigo de morrer a qualquer hora que a semana passada afundou uma catamarã foi e eles tinham 3 lanchas dessas que correm 25, 30 minutos para o canto botaram uma fora e ninguém comenta então o governo tem aquela base militar que não sei para que serve isso que é a melhor do mundo mas só no ponto estratégico mas para lançar foguete estratégico não aí vem a Luga para os Estados Unidos eu duvido eu faço um desafio quando é que o governo brasileiro vai ter porque porque eu vejo informações que diz assim ah porque vem muito dinheiro calma um pouquinho não adianta me chamar para cá para não poder nem falar porque se for não adianta eu vir diz que eu sou mesmo é só assim mesmo é aí como é que o governo brasileiro vai lançar fazer uma base daquela ali aí ele aluga o território dele né os americanos e vai ter condição de competir com os americanos nunca eu faço um desafio nunca mas isso é nunca tá vendo eu já não tenho mais tempo né então eu vou encerrar por aqui então obrigado agradeço viu olha tá valendo a pena apesar da ausência de deputados viu Leonardo que é correto criticar mesmo talvez o tema não interesse mas nós estamos provando da importância do tema né é que tem outros temas mais importantes é verdade que agora muitas reuniões paralelas inclusive queria informação sobre a reunião plenária do congresso tem que votar o orçamento ainda hoje então tudo muito mutuado mas tá funcionando bem pessoal pra gente fechar de forma bonita eu queria depois retornar a palavra ao professor Alfredo Wagner só pra fechar a síntese mas surgiram propostas de audiência pública no ano que vem a definir locais locais de repente em Alcântara uma comissão visitar Alcântara uma comissão ou uma audiência pública lá pra discutir a questão da base e o efeito musquilombola de comunidades tradicionais em geral Tucuruí o projeto das quebradeiras do Babassu então tem uma série de coisas que a ata vai mostrar e independente de ata a minha assessoria tá aqui a gente tá anotando e vai colocar como objeto da nossa ação eu queria antes depois ele te de retoma chamar duas pessoas uma é a professora Elciane de Fátima Araújo que pode dar uma contribuição também importante complementar podias falar daí mesmo que a mesa é pequena basta puxar esse microfone apertar por favor quando aparecer o vermelho aceso bom dia bom dia deputado agradeço aí a sua para informar doutora Elciane professora doutora Elciane Fátima de Araújo é da Universidade do Estadual do Maranhão e depois vamos ouvir também aqui está inscrito o advogado e mestre Danilo Serejo que tem vínculo com o governo estadual do Maranhão tá aí a gente ouve vocês dois tu és do Danilo não é Danilo inclusive é quilombola maranhense não é isso senhor e é uma honra ter você aqui emprestando essa contribuição bom dia deputado bom dia a todos presentes gostaria de parabenizar a iniciativa dessa audiência pública pela importância do tema professor Leonardo apesar da do do plenário a gente sentir falta realmente dos deputados aqui presentes mas é não perder assim de vista que muitas pessoas passaram aqui que está sendo também veiculado né então muitas pessoas vão ter acesso com certeza a essas informações e também é importante que a gente venha aqui de vez em quando que os deputados nos chamem e que a gente tem esse espaço para contar falar das nossas realidades então acho que a iniciativa é válida e deve ser repetida muitas vezes né e é importante porque é nesses momentos também que surgem outras ideias por exemplo já vamos sair daqui com algumas agendas fechadas isso é pra nós super importante uma audiência pública na cidade de Alcântara pra nós seria muito interessante assim como também lá em Tucuruí eu já senti falta de outras áreas deputado e aqui eu já mencionaria por exemplo Imperatriz com o caso da empresa Suzano dos efeitos dos impactos da empresa Suzano nas comunidades sobre as comunidades de trabalhadores rurais quebradeiras de coco babassu principalmente da estrada do arroz que são várias comunidades que estão sendo impactadas estão sendo violentadas e obrigadas também a deixar suas áreas por conta do plantio do eucalipto que já está lá há muito tempo então lá também seria muito interessante da gente perceber de perto essa realidade e eu gostaria só pra não também me alongar mas assim dizer que a importância do cartografia com esse trabalho acho que uma das grandes contribuições do cartografia é porque nos traz uma outra concepção também de pesquisa que já foi mencionado aqui a pesquisa como também uma ação política eu entendo assim sempre que o trabalho do cartografia é um trabalho muito importante no sentido de que dá um outro sentido pra pesquisa durante o processo de fazer a pesquisa a gente vai percebendo um processo também de fortalecimento dessas identidades coletivas desses movimentos sociais é como o Seis Maio falou e dona Clédia Nilson também falou a chegada do cartografia dá sempre uma nova uma nova injeção de ônibus porque essas comunidades elas estão muito violentadas como eles já mencionaram aqui é uma violência física mas também uma violência sobretudo uma violência simbólica uma violência que tem resultado em mortes de todas as formas eles mencionaram aqui uma violência que vem uma morte que pode ser uma morte por assassinatos que ainda existe muito principalmente nos estados de Pará e Maranhão mas é uma morte que pode vir que às vezes não é percebida como uma consequência de uma violência sobre liderança a gente poderia citar aqui fazer uma lista de lideranças que estão morrendo por doenças geradas pelos processos relatados aqui para o senhor Ismael e eu gostaria de destacar uma delas que é histórica a Maria Adelina que faleceu no ano passado vítima de câncer e nós temos certeza que a doença dela foi em consequência das pressões que ela sofreu durante os processos de luta assim como hoje nós sabemos que nós temos outras lideranças que estão com essa doença lideranças históricas que estão sofrendo e que a gente bem lembrou devem ser também mencionados como violências como efeitos dessas pressões que essas comunidades estão sofrendo que estão recaindo sobretudo sobre a liderança por exemplo na região de Imperatriz a gente vem acompanhando situações de isolamento das lideranças que é uma coisa muito séria muito grave que tem gerado depressão também em alguns momentos a gente percebe que a liderança ela está acuada imobilizada e isolada e isso tem gerado também depressão eu acho que são situações que a gente não pode dissociar da luta política por exemplo então eu gostaria só de mencionar isso o cartografia ele vem ajudando nesse sentido de dar força dar ânimo para essas organizações de fortalecer as lutas sociais e de mostrar que a universidade ela tem que também repensar o próprio sentido dela eu acho que é um pouco e isso é de trazer realmente as comunidades essas lideranças para dentro da universidade de levar para o parlamento de estar onde a luta deve estar acho que esse é o sentido da universidade não vou me alongar mas eu quero parabenizar pela iniciativa e dizer que a gente está aqui para contribuir sempre que for preciso eu te agradeço a colaboração a contribuição e dizer assim que estão dispostos a receber essas propostas é claro tem um limite de tempo físico eu sou do Pará tenho viajado muito falei para o Alfredo que tem uma fruta que eu adoro que o Pará tem na ilha do Marajó a praia do Mangabau da Mangaba só que a Mangaba é a planta tombada inclusive típica do Sergipe eu estive em Sergipe por proposta do deputado João Daniel a luta é lá pela implantação de uma reserva extrativista do Sul Sergipe e é dez anos parado o processo colocamos junto o Ministério do Mino e Energia e dizia não, não, não porque não pode parar a produção do petróleo e tal e a gente conseguiu mostrar com o meio ambiente junto ICMBio que tem solução possível mesmo que ela seja um pouco menor para liberar a faixa dos dutos que trazem do alto mar o petróleo extraído não queremos fazer criar problema para a economia parar de extrair o petróleo mas é possível mediação então eu sou um deputado federal então me dispõe claro que tem um limite tem a prioridade mais Estado mas como Imperatriz 30% da população do Pará eu estou olha vamos ouvir o Danilo para fechar com chave de ouro aqui 30% dos paraínses são maranhenses e como 30% dos paraínses são maranhenses é com muita honra em Belém a minha história inclusive além de trabalhador em educação mas na área do movimento popular tem bairros inteiros de ocupação com minha ajuda de comunidades maranhenses verdadeiros quilombos na área do Tucunduba que depois foi uma área urbanizada do nosso governo a obra infelizmente a outra parte recebeu recursos os dias se faça ao Lula e o governo parou a obra um projeto que mereceu o prêmio da ONU do projeto Alitatis entre as melhores experiências da Caixa Econômica também o dinheiro público foi para o ralo e uma parte da comunidade são 160 mil moradores na bacia até hoje espera a conclusão do projeto para ver o que como é importante a política também descriminalizar a política tem muitos pilantras bandido mas sem ela também a gente não consegue avançar então esse espaço aqui eu falava para o Leonardo não estou preocupado alguns deputados não estão porque não podem mesmo mas tem uns que se estivesse aqui iam dizer isso não é cientista isso é um subversivo olha aquela subversiva maranice para eles olha cotoco as pessoas estão nos ouvindo aqui estão sabendo dos problemas estão conhecendo um projeto revolucionário que é feito por cientistas 40 doutores e outros mestres mas fundamentalmente pelo povo que é invisibilizado pelo poder e que se torna visível por conta do projeto desculpe mais uma vez vai lá Danilo primeiro dizer que essa é uma iniciativa muito boa ótima e que ela tem que ser muito mais vezes que ela tem que ser Obrigado.